A casa ficava no loteamento JK no bairro São Cristóvão em Tubarão. De acordo com os vizinhos, as chamas começaram por volta das 3 horas da manhã e quando o corpo de bombeiros chegou ao local, nada mais pôde ser feito. A suspeita é de que uma vela deixada acesa durante a noite possa ter sido a responsável pelo incêndio. Eu estava dormindo, daí a minha irmã bateu na janela, daí falou que ela levantou porque a casa do Beto pegou fogo. Daí fui a vizinha dali também, daí todo mundo levantaram, mas não deu para fazer mais nada porque o fogo já tinha tomado conta. Na casa moravam um casal e dois filhos. De acordo com essa vizinha, a situação da família é complicada, já que a mulher está em Florianópolis fazendo tratamento contra um câncer e o filho mais velho também possui vários problemas de saúde. Por mês, é gasto quase todo o salário em remédios. Porque não tem condições, porque tanto a menina, o menino como ela, é no remédio direto. A vizinha conta com a solidariedade das pessoas. Doação de móveis, roupas e materiais de construção são bem-vindos para que o recomeço não seja tão difícil. É ajudar com roupa, material de construção, porque depois os vizinhos, quem é pedreiro, um vai ajudando para ver se consegue pelo menos um pouco. Se não conseguir uma casa completa, fazendo duas peças, três peças, depois vai indo, mas eles não têm condições por causa que eles gastam muito com doença.